A maior arma do ser humano em relação à natureza, e não aos outros, é a sabedoria. Gente, oi gente, bem-vindos de volta aqui ao Filosofares. Você está no Brevemente, e hoje a gente vai conversar sobre mais uma citação importante para a filosofia e que inaugura um novo tempo de pensamento na Idade Moderna, que é do filósofo Francis Bacon, que diz o seguinte, A gente já vai entender um pouco melhor sobre essa citação, mas antes, curte aqui embaixo o vídeo, confere se você está inscrito no canal, e se você é novo por aqui, se inscreva, deixe aqui embaixo também o seu comentário, a sua participação, e não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Francis Bacon tinha um grande projeto de conhecimento na Idade Moderna, ali no século XVII, que ele chamava de Grande Instauração. Ele é reconhecido como o primeiro empirista justamente por causa disso. Ele queria instaurar na realidade um conhecimento que fosse baseado na abstração daquilo que a realidade, a natureza apresentava. Ou seja, quanto mais conhecimento em relação à natureza, melhor ela poderia ser usada em benefício do próprio ser humano. Esse projeto, inclusive, ele queria instaurar não só na ciência, mas também na política, com a qual ele se envolveu durante muito tempo. Francis Bacon dizia o seguinte, Nós devemos analisar, avaliar as circunstâncias, os elementos que compõem essas circunstâncias, esses eventos naturais, cada um separadamente, entendendo como eles funcionam, para depois relacioná-los. Essa produção de conhecimento viria então da indução, a única segura capaz de levar o ser humano no caminho de usar a natureza a seu favor. Ele buscava isso para se libertar daquilo que ele chamava de ídolos. E se você quer saber um pouquinho melhor sobre esses ídolos, eu já fiz um vídeo aqui no canal, lá na playlist do vocabulário filosófico, que eu explico melhor para vocês quais são esses quatro desvios do pensamento para Francis Bacon. Só assim o conhecimento científico poderia ser indubitável, seguro, forte, para ser usado, inclusive, a favor do ser humano e da sociedade. Assim, quanto mais da natureza nós podemos conhecer, mais podemos utilizá-la a nosso favor, mais podemos dominá-la. Então, aqui não se trata de sabedoria como poder, como uma dominação alheia, mas uma dominação da natureza para uma organização política, para um conhecimento científico, para uma expansão cultural e para tantas coisas que estavam ali pululando na época da modernidade. Portanto, esse conhecimento científico avança para áreas antes desconhecidas ou até mesmo não habitadas, fazendo com que a modernidade conheça coisas novas e, como eu disse, de forma segura. E também, por outro lado, faz com que as pessoas consigam realizar coisas que não antes faziam. Portanto, há também uma expansão do conhecimento, há uma expansão da razão e, por isso, há também uma expansão da cultura, da história, da política, da sociedade, como eu disse antes. Então, para resumir, primeiro você observa. Observa de forma individual, paciente, entendendo como cada coisa funciona. Depois, você organiza essa observação racionalmente, até mesmo trazendo novos elementos ou conectando coisas que já foram outras vezes observadas. E, em terceiro lugar, você, então, projeta explicações gerais, leis gerais para que elas sejam servidas na realidade, para que elas sejam utilizadas para uma melhoria da vida humana. Assim, então, a sabedoria se torna um poder. Bom, gente, por hoje é só. A gente se vê numa próxima. Deixa aqui embaixo a sugestão de tema para essa playlist. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho